Tomou alguns goles, agrediu o menor e foi preso. Este fato aconteceu na avenida Rio de Janeiro, bairro socialista, zona leste da capital Porto Velho. É que o José Ribamar, CS de 41 anos, saiu, tomou uns goles e ao chegar em casa, estava muito alterado. Depois de uma pequena discussão, ele agrediu a menor, filha da dona Iara, LCR, de 33 anos. E disse que se elas o denunciassem, ele as mataria com marteladas. A dona Iara saiu, foi dormir na casa da tia do Ivani. E ao chegar pela manhã, ele estava com a casa toda trancada, não deixou que ela adentrasse de jeito nenhum. Aí ela chamou a polícia, pediu aos policiais que ajudasse ela a adentrar em casa. Os policiais arrombaram a porta, logicamente, e foram conversar com o Ivani. O José Ivani. Mas ele não quis conversa. Ainda ficou mais revoltado ainda. Aí eles tiveram que usar técnicas de defesa pessoal e algemas para contê-lo. Ele foi trazido aqui para a central de polícia, onde vai ser tomada as devidas providências. Direto daqui da central de polícia, Mário Martins para o Observador. 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 Mário Martins para o Observador.